E esse jogo é muito puto, cara. Tava jogando um pouquinho, né? Dando uma treinada. Esse jogo é muito puto, cara. É isso. Esse jogo é muito chato, muito difícil, muito nojento. Muito horrível. Não tem como passar com o Blade. Não tem como passar com o Shadow. Sei lá como é que vai fazer aquele filme que os caras botaram. Não faço a mínima ideia. Não, não. Há um jogo. Não tem como passar o jogo. Tchau, cara. Tchau, cara. E aí 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 Maravilha E aí E aí E aí E aí Caramba E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL do raimax, vocês vão ver como é que é escroto esse jogo, muito escroto, eu vou deixar ele me matar pra ficar com a vida cheia, porque como que os caras fazem um jogo que você só ganha morrendo, cara, um jogo escroto, é isso, vamos me matar logo, você só ganha morrendo vocês vão ver como é que é ridículo e aí 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 e como é que eu vou descobrir 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 sozinho sem querer eu vi que a cabeçava a cabeçada dava dano e fui tentar e aí e aí e aí e aí E se o jogo é uma piada? Mas fala cara, o que você quer falar pode falar. Supremação cara, o que você está falando? Da onde? O que você tem? Hã? Que cromação cara. Ah tá, o que que tem? Cara, tu não vai pagar nada. Mania de pagar as coisas. Só pensa em gastar cara. Meu Deus. Como paga? Promoção geralmente você se melhora cara, sem dinheiro, jogando. Tu paga, tu é noob. Sabe gastar esse moleque? Não paga. Porra. E agora vocês vão ver. Tá meio lagadinho, mas vai dar pra ver. Não, é de cabeçada. É. O último chefe, o gayzão. É um gay. Tá tendo o nome dele. Ó, gay. Dessa parte eles não dublaram. Deviam ter dublado. Gates, o render. Porra, acho que ele vai ser render x. Que gay, eu sempre quis te analisar. Caraca, gayz. Isso foi de propósito, tá? Pra ficar tudo igual. Entre a gente. Bom, aí vocês estão vendo aí. Que eu gastei... Gastei 2 horas com esse jogo. Mas demorei quase... 3 meses ou 2 meses pra terminar esse vídeo. Acho que foram 2. 3 meses. Esse jogo é muito horrível, cara. E você pode... E por que o jogo é tão horrível? Porque... Você tem que morrer pra passar. É isso. Não tem outra lógica que nem eu fiz agora. Eu sou obrigado a se suicidar... Poder passar. Est sozinho. Que coisa... Apoio! Mata! Deixa eu matar, cara. Isso aqui é o pior. Cada um dá um efeitozinho, cada chute de bola. Essa vermelha deixa tudo... Tudo zoado. Tudo lento. Peguei isso que tem um soldado... Combacia sua millones de cooldowns? Ele fl πai, mas já está a performing mesma. Mas tem uma habilidade. Vasco essa habilidade. Atenção para o U.S. Boa! O que é isso? O que é isso? Que droga! Não tem um botchestone, né? Boa! 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 É bom! Boa! Atenção! Na última flecha ele é o último chefe E o pâncreas do X começa a doer também porque ele bebe muito álcool mas tem problema de fígado de rim E vai se f*** ele não ia se f*** o quê? o quê? o quê? o que você fez agora? Ah, é analisar a sua mãe, gente. Mas... Não adianta vir com desculpinha, você foi destruído por mim, né? O mais núbio das tropas do Maverick Hunter. Eu já pensei que eu tenho certeza que esse é o que eu acho que eu não queria usar. Eu mesmo. Não tem que ter um signo, mano. Grito gay. X, não aguenta mais. E aí, nem eu. Mas ele ainda não se tornou mais de volta. Vamos lá! X? Ele está morto lá, Isaac. Ele está desaparecendo. Ele está morto? Ele está parecendo o caso do relaysamento do passado. Não há nada de resposta. O que é isso? Não, não é. Ele não é isso. Não há nenhum lugar. Eu vou ter o Sigma! Valeu e até Fala aí, estamos aqui com o Mega Man X6 E chegamos na fase final Não tô nem acreditando Que na longa jornada Eu consegui todos esses power ups Eu resgatei 96 Perdi 2 E morreu 2 E todos os replays Ainda faltou gente Eu não sei o que vai ter nessa fase Vai ter todos os chefes na luta Mas eu não peguei as fraquezas Então Eu vou tomar uma sorrinha Mas Fica divertido Eu só tenho que segurar o time Que eu prossiga Mano Aí, começou Todos os chefs Vamos começar de baixo pra cima Nossa, já conversei com um cara ruim Eu não sei o que vai ter tudo Mas eu não sei o que vai ter tudo O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca. Boa. Boa.